Terminal Central de Uberlândia. Por aqui, uma média de 100 mil usuários do transporte público da cidade passam todos os dias. Parte deles já podem voltar a contar com um equipamento importante neste trajeto. O elevador para pessoas com deficiência, gestantes e idosos, que estava em reforma desde agosto. Estava muito ruim, o elevador estava muito precário, às vezes ele estava pane, parava e muitas das vezes não funcionava. Eu presenciei aqui diversos pessoas de acessibilidade. Eu sou jovem, tenho 17 anos, mas assim, para a gente é muito bom. No período que ficou sem funcionar, a alternativa era usar o elevador de carga e descarga, um trajeto maior e mais demorado. Agora, com tudo pronto, o usuário já ganha tempo e mais facilidade no deslocamento. Uma reivindicação antiga do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que acompanhou todo o processo. Essa questão do elevador do Terminal Central é a segunda reclamação mais frequente lá no Conselho. E então a gente procurou a Contec, fizemos um acordo e a Contec apresentou um projeto de troca do elevador e nós demos todo o apoio para a orientação das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida aqui do terminal para trazer o menor transtorno possível. Mesmo com a entrega do novo equipamento, o elevador continua sendo exclusivo para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, além de idosos e gestantes. Por isso, os usuários estarão sendo acompanhados por funcionários aqui do terminal durante todo o processo. E a gente sabia que era muito importante para a população. Então, antes, no início de agosto, a gente prometeu que ia entregar até dia 9 de outubro, de 29 de agosto até 9 de outubro, e estamos entregando aqui. Segundo a concessionária, o próximo passo é a troca da escada rolante que dá acesso ao terminal através da entrada pela rua João Pessoa, que está sem funcionar. A gente já assinou o contrato para reforma quase que 100% dos componentes. Começa amanhã, dia 10 de outubro, com a previsão de entrega em 90 dias.